você é louco, olha isso, só ali, só aqui nessa parede, opa, eu vi algo passando aqui, pessoal, cara do céu, eu tô arrepiado, cara, vocês não tem noção, eu vi algo passando aqui, bicho, arrepia as canelas, a coxa, arrepia tudo, cara, você é louco, vocês não tem noção, vocês não tem noção, eu vi algo passando aqui, exatamente aqui, você fez assim, pra lá, naquela direção ali, A CIDADE NO BRASIL DEADLINE E MORIOR SUBINATRO DEADLINE 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 É isso Lugar antigo aqui, ok, pessoal? Onde eu tenho até os relatos aqui da própria esposa do Ricardo Dizendo que quando de madrugada eu escutava os passos passando na frente da casa Eles iam ver, não tinha ninguém Faz muito tempo que eu não venho aqui, hein? É, faz tempo mesmo Você é louco Opa! Parece que eu escutei algo aqui É obscuro, não é, esse lugar? Hã? Dá uma olhada nisso Você é louco Tchau, tchau, tchau Opa! Tchau, tchau Cara, eu vou ser sincero, pessoal Sem dúvida Me dá calafrio os anos de entrar, cara E quando eu tenho esse sentimento Bom, sem mais, vou cair pra dentro Deixa eu só clicar aqui pra ver se não tá reluzindo pra vocês Se não eu vou só com essa aqui Deixa eu ver um negócio aqui É isso mesmo Abaixar um pouco essa lanterna de testa aqui Ela tá muito pro alto Tá muito fora Olha isso, olha isso, pessoal Olha o jeito que tá mexendo aqui, ó Olha isso, ó Cês tão vendo aqui, ó Mexeu, cara Eu tenho certeza que mexeu Pessoal, eu tenho certeza Ó, 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 lá, 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 lá Ó, ó Ó, olha essa porta, ó Olha isso, olha essa porta, ó Olha isso, ó Cês tão vendo mexendo? Olha isso, ó Vou aproximar aqui Opa! É, essa borboleta aí veio ao rango, hein? Mas olha aqui, pessoal É isso Cês comuniquem comigo aqui? Entra em comunicação comigo aqui? Olha aqui mexendo, pessoal Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha isso, cara Impressionante, pessoal Impressionante Cês tão vendo isso? Eu peço licença aqui do local Tá me embrulhando o estômago Eu tô sentindo uma dor forte nas costas Ó Quero dizer pra vocês que eu tô sentindo uma dor bem forte Nas minhas costas, pessoal Se comunique comigo aqui o que há no local Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Parece que eu escutei algo Opa, 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 opa Olha isso Olha isso Minha nossa Tá no telhado, cara Tá estralando, tá estralando, tá estralando, cara Opa, 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 opa Então essa é a vossa comunicação comigo? Olha que obscuro aqui, cara A forma da parede, ó Olha isso Olha isso Olha isso, cara Cês tão vendo? A forma que... Tem marcado isso aqui, ó Cê é louco E é só aqui, ó Por que só aqui? E no restante, não? É estranho, ó É obscuro Cê é louco Olha isso, só ali, ó Só aqui nessa parede Opa Eu vi algo passando aqui Pessoal, cara do céu Tô arrepiado, cara Cês não têm noção Eu vi algo passando aqui, bicho Arrepia Arrepia as canelas, a coxa Arrepia tudo, cara Cê é louco Cês não têm noção Cês não têm noção Eu vi algo passando aqui, ó Exatamente aqui Pra lá, ó Naquela direção ali, ó Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim Se comunique comigo aqui A minha luz te atrapalha Entra em comunicação comigo aqui, espírito O que há nesse local? Quem é que permanece aqui nesse lugar? Opa, 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 opa E eu vou ser sincero pra vocês, ó Não está ventando Certo, pessoal? Eu quero ser sincero pra vocês Não está ventando Aqui, ó Pode ver Tá parado aqui a corrente, ó Vou tentar segurar a câmera aqui, ó Olha o jeito que a corrente tá parada E cês viram o jeito que tava mexendo ali? O telhado estourando? Estourando não, mas fazendo barulho É estranho uma marca Essa marca aqui ao chão, ó Ela vem pra cá, ó Ah, das formigas Fizeram o trilho Eu vou abrir aqui Minha nossa Olha isso Olha isso Pelo jeito isso aqui não abre faz muito tempo Dá uma olhada Cê é de aranha, cara Cê é de aranha Forno antigo, a lenha Com certeza aqui era a cozinha, ó Pia Forninho Cara, isso devia manter a casa bem quente aqui também, viu? Ué, o que que é isso, cara? Papel de bala? Não me recordo de ter visto isso aqui A hora que eu entrei, hein? Muito estranho, cara O que é que existe aqui? É uma criança que está aqui nesse local? Que possa estar entrando em comunicação comigo? É algo demoníaco Algo inumano Eu peço que vós Apareça aqui pra mim Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Olha isso, olha isso Rapaz, cê é louco Eu falei pra vocês, pessoal Eu falei, eu falei, cara Minha bolsa Oh, cara, olha isso Opa Opa, escuta, escuta isso Escuta, escuta Olha o jeito que tá mexendo aqui, ó Olha o jeito que tá mexendo aqui, ó Olha isso, ó Olha, nossa Quem é que está aqui próximo a mim? Opa, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Foi, tava aqui atrás de mim, tava aqui atrás de mim E olha isso aqui, pessoal Olha isso, olha isso Cara, impressionante Impressionante, cara Escuta O que é isso, mano? Vocês escutaram isso, cara? Que risada foi essa, cara? Você louco, mano Isso me arrepia, pessoal Vocês não têm noção, cara Quem é que está aqui? Cara, vocês escutaram? Eu espero que a câmera tenha captado, pessoal Cara, que risada foi essa, mano? Eu escutei uma risada Tipo um deboche, pessoal Vocês não têm noção, cara Tipo um deboche, pessoal Dee, tipo de bolha Tipo, tipo de bolha Tipo um deboche Amém. Parece... 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 Ah, é do céu! Pareixo! Pareixo! Opa! Ai, meu Deus! É! Oi! Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Se comunique comigo aqui, espírito. Opa! 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 Olha isso! Olha isso, pessoal! Impressionante, ó! É impressionante, não é? Opa! 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 Cê, louco! Cara, meu corpo vem e a doer bastante aqui agora, pessoal! Opa! Cara, eu tô ficando zonzo aqui dentro! Eu estou ficando zonzo aqui dentro, pessoal! Olha lá, minha nossa! Opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Cara, olha isso, gente, dessa dele aqui, pessoal! Olha isso, ó! Caralho, filho! Ele entrou com tudo ali, cara! Olha isso, estourou, mas não caiu em pedaço, cara! É impressionante, não é? Você é louco, mano! Ai, minha nossa! Caralho do céu, olha isso, mano! Olha aquilo, olha aquilo, pessoal! Olha aquilo! E aqui, cara, vocês tem noção disso, ó! Vocês tem noção disso aqui, ó! Nossa! Que cheiro forte que tá aqui, cara! Cara, que obscuro! Que obscuro, pessoal! Dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! É obscuro ou não é? Olha isso, cara! Opa! Opa! Cara, meu corpo tá doendo demais, pessoal! Eu vou estar finalizando esse vídeo, cara! Você é louco! Ai, minha nossa... Opa, 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 opa! Olha isso! Impressionante! Impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Cê é louco, ó! Opa! É isso! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Cara, você é louco pra mim, viu? Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? 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 E mora em supernatura